Olha que pedaço na soma E dois na barba luta, que vem no lima Outra que eu quero se é engraçado Não é para vender com quem é malconha Olha que bombejo que ela tem Beleza sem igual, de graça tem também Ela é uma rosa sempre porém E por isso ela é bonita de Deus É meu chocão, é meu sabor É meu amor, é meu amor, é meu amor É meu amor, é meu amor, é meu amor Que qualidade é confiança E dois na barba luta, que vem no lima E dois na barba luta, que vem no lima Ela é uma doce graça, que ela é desse jeito Com esse bom mês, com o mesmo dever Pois eu lhe gosto a mim, na verdade, o seu dinheiro Ela é comissária, me doi, Deus é certidão Saiba minha vida, meu amor, não Saiba minha vida, vem do nosso Senhor E saiba eu morrer com o próprio amor Música Música